Lição 1. Preparação perfeita para um piquenique. Ei, Ana. Você está animada com o nosso piquenique neste fim de semana? Olá, João. Com certeza. Mal posso esperar para aproveitar o ar livre e relaxar. Eu também. Que lanches você planeja trazer? Estou pensando em embalar algumas frutas como morangos e uvas. Eles são refrescantes. Ótima escolha. Vou trazer alguns sanduíches e batatas fritas para complementar as frutas. Parece delicioso. E não esqueça do cobertor. Precisaremos dele para sentar na grama. Bom lembrete. Vou-me certificar de pegar um cobertor bonito e aconchegante. E as bebidas? Vou trazer limonada. É perfeito para um dia ensolarado. O que você acha? Limonada é uma ideia fantástica. É tão refrescante. Você está trazendo algum jogo? Sim. Tem um frisbee e um baralho de cartas. Podemos jogar alguns jogos divertidos. Incrível. Uma pequena competição amigável tornará tudo ainda mais agradável. Definitivamente. Adoro jogar com amigos. Isso aumenta a diversão. Estou animado. Certifique-se também de levar alguns guardanapos e utensílios. Ótimo ponto. Não podemos esquecer aquelas pequenas coisas que completam um piquenique. Exatamente. Este piquenique parece ser um grande dia. Olá, Ana. Estive pensando sobre o que realmente me mantém motivado para fazer exercícios. Olá, João. Isso é interessante. O que você acha que mais te motiva? Adoro ouvir músicas animadas enquanto malho. Isso realmente me energiza. A música é um grande motivador. Também gosto de malhar com um amigo ou participar de uma aula em grupo. Essa é uma ideia fantástica. Praticar exercícios com outras pessoas pode torná-lo mais agradável. Exatamente. Além disso, responsabiliza você. Você não quer decepcionar seu amigo. Verdadeiro. Acho que quando tenho um companheiro de treino, me esforço mais. Mesmo aqui, podemos torcer uns pelos outros e comemorar juntos pequenas vitórias. Você tem uma rotina de exercícios específica que gosta com seu amigo. Frequentemente fazemos treinamento em circuito. É divertido alternar entre diferentes exercícios. O treinamento em circuito parece eficaz. Eu costumo me limitar ao treinamento de força e cardio. Essa é uma ótima combinação. O treinamento de força ajuda a construir músculos, enquanto o cardio aumenta a resistência. Exatamente. Também estou tentando incorporar mais exercícios de flexibilidade, como yoga. Yoga é maravilhoso. Melhora o equilíbrio e o relaxamento. Você já experimentou alguma aula? Assistia a algumas aulas e adorei como isso me ajuda a relaxar depois de uma semana agitada. Eu sinto mesmo. É uma maneira perfeita de equilibrar a intensidade dos treinos. Vamos planejar uma sessão de treinos juntos algum dia. Pode ser divertido e motivador. Olá, Ana. Como foi sua visita à nova loja da cidade? Olá, João. Foi interessante. A equipe foi prestativa, o que tornou a experiência agradável. É ótimo ouvir isso. Você encontrou tudo o que procurava? Sim, eu fiz. Havia sinais claros em todos os lugares. Por isso era fácil navegar. Isso é sempre uma vantagem. Eu odeio quando as lojas estão bagunçadas e difíceis de encontrar as coisas. Exatamente. Uma boa organização faz uma grande diferença nas compras. E os produtos? Eles tinham uma grande variedade de itens. Fiquei impressionado com a seleção. Isso parece promissor. Você acabou comprando algo especial? Peguei alguns itens de decoração para casa. Estou ansiosa para decorar meu espaço. Que divertido! Adoro encontrar peças de decoração exclusivas. O que você conseguiu? Encontrei um lindo vaso e algumas almofadas decorativas. Eles vão adicionar um toque legal. Isso parece adorável. Eu também gosto de enfeitar minha área de estar. A decoração pode realmente mudar a atmosfera de uma sala. Você tem alguma dica? Sim, sempre misturo diferentes texturas e cores para criar um clima aconchegante. Ótimo conselho! Terei isso em mente quando organizar meus novos itens. Vamos fazer compras juntos da próxima vez. Será divertido explorar mais lojas. Eu adoraria isso. É sempre melhor comprar com um amigo. Lição 4 A revolução digital Em Ana, você já pensou em como a tecnologia mudou nossas vidas? Olá, João. Com certeza. Revolucionou a forma como nos comunicamos e acessamos informações. Exatamente. Pensem como podemos nos conectar instantaneamente com qualquer pessoa ao redor do mundo. Sim, é como se todos fizéssemos parte de uma comunidade global agora. Você usa as redes sociais com frequência. Eu faço. Adoro compartilhar fotos e manter contato com amigos e familiares. E você? Mesmo aqui. Acho fascinante a rapidez com que as notícias se espalham online. No entanto, às vezes pode ser opressor. Há tanta informação. Verdadeiro. É importante verificar as fontes antes de acreditar em tudo que lemos. Absolutamente. O pensamento crítico é essencial nesta era digital. Você já fez uma pausa nas redes sociais. Eu fiz uma vez por mês. Foi revigorante desconectar e focar nas conexões da vida real. Parece-se uma ótima experiência. Posso tentar isso algum dia. A tecnologia tem seus prós e contras, mas é incrível como ela molda a nossa vida diária. De fato, vamos continuar explorando como podemos usá-lo positivamente e, ao mesmo tempo, permanecer equilibrados. Eu sou totalmente a favor disso. Eu sou totalmente a favor disso. Encontrar harmonia em nossas interações digitais é fundamental. Lição 5. Lição 5. Sonhos de carreira. Ai, Ana. Você já pensou em que tipo de trabalho você adoraria ter? Olá, João. Com certeza. Sempre sonhei em trabalhar no setor de serviços, como em um hotel. É interessante. O que o atrai para esse campo? Adoro a ideia de ajudar as pessoas e tornar a sua estadia agradável. É gratificante. Absolutamente. Além disso, há tantas funções que você pode assumir. Exatamente. Você poderia ser um chefe e preparar refeições sofisticadas para as pessoas desfrutarem. Cozinhar na cozinha de um hotel parece emocionante. Que tipo de cozinha você gostaria de criar? Adoraria experimentar pratos internacionais, como a cozinha italiana ou tailandesa. São escolhas deliciosas. Acho que ser chefe permite muita criatividade. Claro que sim. Mas também acho que trabalhar no show business é intrigante. Mostrar negócios. Isso é uma grande mudança. O que lhe interessa nisso? Adoro a ideia de atuar ou estar envolvido em produções. Parece emocionante. É verdade. A energia de uma audiência ao vivo deve ser incrível. Você já atuou? Um pouco nas peças da escola. Foi estressante, mas muito divertido. Isso é incrível. Talvez você possa combinar os dois sonhos. Cozinhar para um show. Seria uma experiência única. Demonstrações de culinária durante um evento ao vivo. Parece uma mistura fantástica de suas paixões. Vamos continuar sonhando grande. Olá, Ana. Estou pensando em planejar uma viagem em breve. Olá, John. Isso parece emocionante. O que você acha que funcionará para você? Acredito que uma mistura de relaxamento e aventura funcionaria melhor para mim. Essa é uma ótima abordagem. E o destino? Algum lugar específico que você deseja visitar? Sempre quis explorar o Japão. A cultura e a comida me fascino. O Japão é uma escolha incrível. As flores de serjeira e os templos são lindos. Sim. Adoraria visitar Kyoto e experimentar o sushi autêntico. Você já esteve lá? Sim. Não, mas houve histórias maravilhosas de amigos que foram. E você? Há algum destino dos sonhos na sua lista de viagens? Sempre quis ir para a Itália. A história e a arte são tão cativantes. A Itália parece incrível. Quais cidades você gostaria de visitar? Definitivamente Roma pelo Coliseu e Florença pelos seus impressionantes museus de arte. São escolhas fantásticas. Além disso, a comida na Itália é lendária. Absolutamente. Já posso-me imaginar saboreando macarrão e sorvete todos os dias. Isso parece celestial. Deveríamos planejar nossas viagens juntos algum dia. Sim. explorar novos lugares com um amigo torna a experiência ainda melhor. Vamos continuar sonhando com nossas viagens e fazer planos para ir em breve. em Ana, você já visitou alguma maravilha natural incrível? Olá, João. Sim. Já vi alguns lagos cristalinos que me deixaram sem fogo. Isso parece impressionante. Qual lago você visitou? Fui para Lake Louise, no Canadá. A cor da água é como uma joia turquesa. Uau! Ouvi dizer que é lindo. Eu adoraria caminhar por essa área. Caminhar por lá é incrível. Você também pode ver rios caudalosos fluindo pelas montanhas. Deve ser uma visão emocionante. Você já explorou alguma fonte termal? Sim. Visitei algumas fontes termais minerais no Colorado. Eles eram tão relaxantes. Isso parece maravilhoso. Mergulhar em fontes termais cercadas pela natureza é pura felicidade. Absolutamente. E também vi desfiladeiros profundos, como o Grande Cânion. É inspirador. O Grande Cânion está na minha lista de desejos. As vistas devem ser tirar o fogo. Eles realmente são. As camadas de rocha contam uma história de milhões de anos. A natureza tem um jeito de nos cativar. Você já viu o Oduos? Sim. Visitei Bryce Cânion. E os Oduos são tão únicos e fascinantes. Essas formações são como esculturas da natureza. Eu adoraria vê-los pessoalmente. Você definitivamente deveria planejar uma viagem. Há tanta beleza para explorar na natureza. Vamos continuar descobrindo essas maravilhas naturais juntos. Lição 8. Distrações digitais. Ei, Ana. Você já se pegou navegando pelo telefone sem pensar? Olá, João. Sim, definitivamente. Às vezes eu simplesmente abro aplicativos sem perceber. Eu sei o que você quer dizer. É tão fácil ser pego nas redes sociais. Essa é uma ótima ideia. Que alternativas você tentou? Em vez disso, comecei a ler mais livros. É muito mais gratificante. Ler é uma maneira maravilhosa de escapar e aprender ao mesmo tempo. Absolutamente. Também gosto de fazer caminhadas. Isso ajuda a limpar minha mente. Caminhar é refrescante. Pode ser uma ótima maneira de se desconectar da tecnologia. Sim, me sinto mais presente quando estou ao ar livre, curtindo a natureza. Você já experimentou algum hobby que não envolva telas? Comecei a pintar. É uma saída criativa que me mantém engajado. Isso parece incrível. Expressar-se através da arte é muito gratificante. Realmente é. E você? Como você gerencia distrações digitais? Eu comecei a registrar no diário. Escrever meus pensamentos me ajuda a me concentrar melhor. O registro no diário é uma maneira fantástica de refletir sobre o seu dia e suas emoções. Definitivamente é. Vamos continuar compartiando nossas estratégias para nos mantermos equilibrados nesta era digital. Lição 9. Pontos de viragem históricos. Olá, João. É mesmo? Houve momentos em que parecia que os americanos iriam perder. Absolutamente. Os britânicos tinham um exército forte e os americanos enfrentaram muitos desafios. Sim, mas é interessante como a determinação dos soldados americanos mudou a maré. Exatamente. A sua resiliência e alianças estratégicas foram cruciais para o seu sucesso. Sim, foi um grande ponto de viragem porque convenceu a França a apoiar os americanos. Esse apoio foi vital. Forneceu recursos e tropas tão necessários. Sem essa assistência, o resultado poderia ter sido muito diferente. Claro que sim. É incrível como as alianças podem mudar o curso da história. Você leu sobre alguma outra batalha importante que influenciou a guerra. O cerco de Yorktown também foi significativo. Isso efetivamente encerrou o conflito. Sim, a rendição britânica marcou uma vitória decisiva para os americanos. É incrível como os eventos históricos moldam o nosso presente. Que lições você acha que podemos aprender? Acredito que nos ensina a importância da unidade e da perseverança diante das adversidades. Essa é uma lição valiosa. A história muitas vezes se repete. Por isso, compreendê-la é essencial. Absolutamente. Vamos continuar explorando mais eventos históricos juntos. Lição 10 Preferências de viagem Ai, Ana. Se você pudesse escolher um destino, seria fácil chegar para você. Olá, John. Essa é uma boa pergunta. Prefiro lugares que não sejam muito distantes. Mesmo aqui. Não quero gastar muito tempo viajando para chegar lá. Exatamente. Tempos de viagem mais curtos significam mais tempo para aproveitar o destino. Qual é o seu lugar próximo favorito para visitar? Adoro ir para as montanhas. Eles estão a apenas algumas horas de distância. Isso parece ótimo. Existem atividades específicas que você gosta lá? Gosto muito de caminhar e apreciar as belas paisagens. E você? Sou fã de visitar a praia. É relaxante e perfeito para relaxar. As praias são maravilhosas. Além disso, você pode nadar e tomar sol. Absolutamente. Também adoro voo em praia. É uma maneira divertida de se manter ativo. Essa é uma ótima ideia. Combina exercício com diversão com os amigos. Você já planeja as capadelas de fim de semana para explorar novos lugares? Sim. As viagens de fim de semana são perfeitas para descobrir as atrasos próximas. Concordo. É uma ótima maneira de quebrar a rotina sem muitos problemas. Vamos planejar uma viagem juntos em breve. Explorar novos lugares é sempre emocionante. Eu adoraria isso. Encontrar destinos de fácil acesso pode levar a grandes aventuras. Olá, Ana. Estava pensando em como é importante manter todos atualizados sobre o andamento do projeto. Olá, João. Concordo plenamente. Relatórios regulares podem realmente ajudar nisso. Exatamente. Eles garantem que todos saibam o que está acontecendo e onde estamos. Que estratégias podemos implementar para melhorar a nossa comunicação? Uma ideia é fazer reuniões semanais para discutir novidades e desafios. Essa é uma ótima abordagem. Discussões cara-a-cara podem melhorar a compreensão. Poderíamos também usar ferramentas de gestão de projetos para acompanhar o progresso e compartilhar informações. Sim. Ferramentas como Trello ou Asana podem ajudar todos a permanecerem na mesma página. Outra estratégia poderia ser enviar um e-mail de resumo após cada reunião. Além disso, pode ajudar os membros da equipe que não puderam comparecer à reunião ou se atualizarem. Absolutamente. Que tal criar um documento compartilhado para que todos possam adicionar suas atualizações? Essa é uma ideia brilhante. Incentiva a colaboração e a transparência. Vamos debater mais ideias sobre como melhorar a comunicação da nossa equipe. Lição 12 Hábitos alimentares saudáveis Olá, Ana. Hoje estava lendo sobre nutrição e é fascinante como o mínimo possível pode afetar nossa saúde. Olá, João. Com certeza. As pessoas precisam de uma quantidade adequada de alimentos para se manterem saudáveis. Certo, mas não se trata apenas de quantidade. A qualidade também é crucial. Exatamente. Comer uma dieta balanceada com frutas, vegetais e proteínas é essencial. Você já experimentou preparar refeições? Isso ajuda a garantir que você tenha opções saudáveis prontas. Sim. Isso economiza tempo e torna mais fácil evitar lanches não saudáveis. Essa é uma estratégia inteligente. Também é importante evitar alimentos processados. Não acha? Definitivamente. Os alimentos processados geralmente contêm açúcares adicionados e gorduras prejudiciais à saúde. E podem levar a um ganho de peso e outros problemas de saúde. Exatamente. Tente limitar-me aos alimentos integrais tanto quanto possível. Essa é uma ótima abordagem. Você tem alguma receita saudável favorita? Adoro fazer saladas de quinoa com muitos vegetais. Eles são deliciosos e nutritivos. Isso parece saboroso. Gosto de smoothies recheados com frutas e espinafre no café da manhã. Smoothies são uma maneira fantástica de começar o dia. Eles também são muito versáteis. Claro que sim. Vamos continuar compartilhando dicas de alimentação saudável para encorajar uns aos outros. Olá, Ana. Tenho pensado em lanches ultimamente e alguns alimentos podem ser muito ricos em açúcares adicionados e gorduras prejudiciais à saúde. Olá, John. É uma boa ideia ser cauteloso. Muitos lanches populares não são tão saudáveis quanto parecem. Exatamente. É surpreendente a quantidade de açúcar escondida em barras de granola e iogurtes aromatizados. Sim, ler os rótulos é essencial. Às vezes, opções mais saudáveis são apenas alguns ingredientes. Certo. Alimentos integrais como frutas e nozes são excelentes lanches. Eles são nutritivos e satisfatórios. Concordo. Eles fornecem energia sem o impacto causado pelos lanchos açucarados. Você já tentou fazer seus próprios lanches? É uma ótima maneira de controlar ingredientes. Eu tenho. Adoro fazer bolas energéticas com aveia, manteiga de nozes e um pouco de mel. Isso parece delicioso e saudável. Gosto de fazer pipoca caseira com azeite e temperos. A pipoca é um lanche divertido. Pode ser muito versátil com temperos diferentes. Definitivamente. É uma ótima alternativa aos chips. Que outros lanches saudáveis você recomenda? Também gosto de palitos de vegetais com homus. É crocante e satisfatório. Essa é uma escolha fantástica. Vamos continuar compartilhando essas ideias de lanches saudáveis para inspirar uns aos outros. Lição 14. Lendas do tênis. Em Ana. Você sabia que um jogador notável ganhou 39 títulos de Grand Slam? Olá, John. Uau! Isso é impressionante. Isso acontece no tênis masculino ou feminino? Está no tênis masculino. O jogador é King Richard, que dominou o esporte durante anos. É incrível. O tênis feminino também viu atletas incríveis, mesmo quando era amador. Absolutamente. Jogadores como Billie Jean King abriram caminho para as gerações futuras. Sim. Ela lutou pela igualdade nos esportes e inspirou muitas pessoas com suas conquistas. E quanto a Serena Williams, ela é uma potência no tênis feminino. Serena é fenomenal. Sua força e habilidade redefiniram o jogo. Ela ganhou 23 títulos de Grand Slam, o que é notável por si só. Definitivamente. A rivalidade entre ela e Vênus Williams também era lendária. Suas partidas foram emocionantes. Mostrou o talento e a intensidade do tênis feminino. E não nos esqueçamos dos jogadores mais jovens que estão surgindo hoje, como Naomi Osaka. Certo. Ela já causou um impacto significativo e tem um futuro brilhante pela frente. É emocionante ver como o esporte continua a evoluir e atrair novos fãs. Claro que sim. O tênis tem uma história rica e mal posso esperar para ver o que o futuro reserva. Lição 15 Comodidades do hotel Olá, Ana. Recentemente me hospedei em um hotel que tinha ótimas comodidades. Olá, João. Parece legal. Ofereceram serviço de quarto para refeições no restaurante. Sim, eles fizeram. Foi muito conveniente pedir comida direto no meu quarto. Esse é um recurso fantástico. Que tipo de comida eles tinham no cardápio? Eles tinham uma variedade de opções, incluindo pratos locais e culinária internacional. Parece delicioso. Adoro experimentar comida local quando viajo. O que você pediu? Experimentei o prato exclusivo deles, que era uma massa de frutos do mar. Foi incrível. 1. Eu adoraria tentar isso. Eles tinham alguma opção vegetariana. Sim, eles tinham uma ótima seleção para vegetarianos, incluindo saladas frescas e risotos. Isso é importante. É bom ter opções para todos. Como foi o serviço? O serviço foi excelente. A equipe foi amigável e muito rápida com os pedidos. Isso faz uma grande diferença na experiência geral. Você aproveitou a sua estadia. Absolutamente. Os quartos confortáveis e excelentes comodidades tornaram tudo muito agradável. Terei que conferir esse hotel na próxima vez que viajar. Algum outro recurso que você gostou? Eles também tinham uma linda piscina e um spa, perfeitos para relaxar. Parece um sonho. Adoro hotéis que oferecem um pouco de luxo durante a estadia. Eu também. Realmente melhora a experiência de viagem quando você se sente mimado. Lição 16. Tendências de condicionamento físico. Ai, Ana. Você já experimentou treinamento intervalado de alta intensidade. Olá, João. Sim. Parece intenso. Mas é realmente eficaz para entrar em forma. Concordo. O que fez você decidir experimentar? Eu queria um treino que fosse desafiador e eficiente em termos de tempo. Esse é um ótimo motivo. Quanto tempo geralmente duram as sessões? Geralmente duram cerca de 20 a 30 minutos, mas parecem muito mais longos. Uau! Isso é impressionante. Você acha fácil se manter motivado durante os treinos? Eu posso ver isso. A variedade de exercícios também deve ajudar a manter as coisas interessantes. Exatamente. Adoro como você pode alternar entre treinamento cardiovascular e de força. Você notou alguma mudança em seu condicionamento físico desde que começou? Definitivamente. Tenho mais resistência e me sinto mais forte no geral. Isso é incrível. Você tem um exercício de favorito. Eu gosto muito de burpees. Eles são desafiadores, mas muito gratificantes. Esses também são ótimos. É divertido encontrar novos exercícios para incorporar à rotina. Claro que sim. Vamos continuar incentivando uns aos outros para permanecermos ativos e experimentar novos treinos. Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta e compartilhe nossos vídeos e canais.